Quando surge o nosso palestra imponente, Gabriel Amorim aqui mais uma vez, hoje uma live mais do que especial com a nossa camisa 8 do time feminino Ari Borges. Boa noite Ari, boa noite pessoal, Tainá, Shimoda, o nosso grande Guilherme Sanches, queria dar uma boa noite para todos vocês, vamos falar bastante sobre o projeto do Palmeiras feminino e também um pouco da carreira da Ari, queria te dar uma boa noite, primeiramente te perguntando por que você escolheu o Palmeiras, queria que você contasse o porquê dessa escolha, como foi toda aquela negociação e se você está realizada hoje, vestindo a camisa do maior campeão do Brasil. Boa noite, prazerzão estar aqui falando com vocês, primeiro obrigado por abrir a porta para falar sobre o futebol feminino. Eu escolhi o Palmeiras por questão de projeto, que é algo que sempre pesa muito para a gente do futebol feminino, foi o que me atraiu no Palmeiras, foi um projeto ambicioso que me traria coisas melhores do que eu poderia ter nas minhas outras possibilidades. Estou muito feliz de estar aqui no Palmeiras, muita gente me pergunta, mas eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. Hoje, graças a Deus, estou muito feliz, feliz com as meninas do trabalho, com o pessoal do trabalho, com o pessoal do Palmeiras, então foi por isso que eu acabei escolhendo. Sobre a minha negociação, acho que muita coisa acabou saindo do controle, por questão de uma matéria que saiu por parte do outro clube, e achei que muita gente acabou vendo só o outro lado, infelizmente foi o que todo mundo acreditou. Mas como eu falei na minha apresentação, eu sou muito tranquila, porque eu tenho a consciência tranquila, eu trabalho com pessoas que são profissionais e que se tivesse feito a negociação do jeito que foi falado, acho que primeiro de tudo elas estariam manchando o nome delas como profissionais, depois o meu, e acho que elas não iam querer isso. Então, assim, como eu falei, eu sou muito tranquila em relação a tudo o que aconteceu, não arrependo de nada, se eu pudesse faria de novo, porque estou muito feliz realmente de estar no Palmeiras. É isso aí. Pessoal, antes da gente começar, vou pedir duas coisas, vou pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, curtir aí, mandar perguntas para a Ari, que ela vai responder tudo. E segundo, eu queria que vocês me ajudassem e me corrigissem toda vez que eu falasse alguma merda aqui, porque eu acompanho o futebol feminino, eu sempre gostei, mas também não sou um expert no assunto, então se eu errar alguma coisa, se eu falar alguma coisa errada, vocês, por favor, me corrijam. Mas eu acho que eu estudei bastante, estou acompanhando bastante o time feminino também, então vai dar tudo certo. Tainá, boa noite. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter participando com a gente. Dá suas boas-vindas para a Ari e já manda a primeira pergunta para ela aí. Beleza. Valeu vocês pelo convite, boa noite a todo mundo aí. Ari, boa noite também. Vou começar a pergunta já emendando na sua, então. Então, no dia da apresentação, não só você, Ari, mas as outras vereadoras também falaram muito, e o Alberto também falou muito do projeto. O que é exatamente o projeto do Palmeiras para esse ano? Quais são as aspirações? Quais são as expectativas? Vamos tentar aí desconsiderar um pouquinho a pandemia, porque eu sei que isso vai atrapalhar não só para o Palmeiras, como para os outros times, mas o que seria mais ou menos a ideia do Palmeiras para esse ano? Boa noite. Acho que o projeto do Palmeiras, o que me atraiu principalmente é a questão de autonomia que o time tem lá em Vinhedo, né? Em questão de estrutura, principalmente. Porque quem conhece futebol feminino sabe que a questão de estrutura do clube sempre pesa muito, porque quando o clube tem uma estrutura bacana, já é algo completamente diferente do mundo que o futebol feminino está, infelizmente, né? Como todo mundo sabe. Então, o que realmente me fez, como eu falei, foi esse projeto de autonomia, principalmente do clube, de poder usar o campo a hora que quiser, de poder ter uma academia. Óbvio que tem muita coisa que pode melhorar, mas já era melhor do que provavelmente eu teria nas minhas outras possibilidades, como eu falei. É questão de um pouquinho melhor também de estrutura, quando eu falo em questão de apoio de pessoas na comissão, um número um pouquinho maior, por exemplo, nutricionista, que assim, nunca tive realmente focado somente no clube, no Palmeiras eu tinha, né? Eu tinha essa possibilidade. Então, acho que são essas coisas, essas três coisas do que eu coloco, assim, como principais, porque acho que fazem diferença realmente, como eu falei hoje, para você se decidir para onde você vai no ano que vem. Muito legal. O Guilherme Santos, que vai falar com você agora, ele é o nosso novo correspondente do futebol feminino na nossa palestra, ele acabou de entrar na nossa palestra, vai cuidar só de base e de futebol feminino. Então, você vai ver muito essa carinha aí nos jogos, nos todos os compromissos de vocês. Guilherme, dá suas boas-vindas para Ari e manda a sua primeira pergunta aí. Boas-vindas, Ari. Quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. A minha pergunta é, assim, o Palmeiras é um time muito novo, ele tem apenas dois anos de clube, né? E no ano passado, você jogava pelo São Paulo e teve bastante encontros com o time do Palmeiras. Vocês, inclusive, até levaram a melhor na maioria dos jogos. Você veio para o Palmeiras, muito também pelo ponto que você falou do projeto. Porém, um diferencial do Palmeiras, que eu acho bastante, eu gosto muito do Ricardo Belli, que é o técnico do Palmeiras. Ele é um técnico muito novo e também está começando. Como que é trabalhar com um técnico desse? Ainda mais sabendo que você tem bastante disputa na posição que você joga. Boa noite, Guilherme. O Olive Ricardo, ele é muito inteligente, ele é muito persistente também, porque ano passado ele me ligou bastante. Sempre ficou ali, né? No final do ano, me ligava, me ligava e falava muita coisa comigo. E realmente, ele, como eu falei, é um cara muito inteligente, é um cara que vive realmente o futebol. A gente até brinca que às vezes ele é muito chato, ele só fala de futebol o tempo inteiro. Mas ele é um cara muito, muito... Tudo bem, realmente. É um cara sensacional. E acho que uma coisa que ele sempre me fala é que ele quer extrair o meu melhor, o máximo que puder dentro de campo. E é o que eu admiro muito nele, porque ele realmente vive o futebol. Acho que é um cara, assim, que eu mais trabalhei, que mais é realmente ligado, sabe? A cabeça dele vive para isso. É incrível, realmente. Estou muito feliz de trabalhar com ele. É complicado, como você falou, né? Eu tenho... O elenco desse ano é muito bom. Tem uma grande concorrência, mas graças a Deus a gente tem um grupo muito muito bom, sabe? Que trabalha, porque sabe que quem tiver para jogar é o melhor para o Palmeiras. Então, o Ricardo também sabe lidar muito bem com isso. Então, acho que eu também estou trabalhando com pessoas certas, no caso ele. Ah, então, e já entrando nessa pergunta, nesse tema da concorrência, eu falei mais cedo com o Leandro Eamin, que é um grande parceiro e ele sempre escreve para a gente no nosso palestra. Ele é um cara que conhece muito e acompanha muito o futebol feminino. E ele pediu para eu te perguntar exatamente isso ali. É... Porque você no São Paulo, você jogava mais adiantada, né? Você era camisa 10 e você fazia mais gols. A gente estava acostumado a ver você um pouco ali participando mais da armação das jogadas, né? E no Palmeiras você voltou um pouco para trás, né? Tipo, fazendo mais a volância ali. Ajudando mais essa ligação entre defesa e ataque. Ele queria saber, ele quer saber o porquê, como que se deu isso, e queria entender se foi uma coisa conversada, e como você está se adaptando a essa nova posição, né? Olha, o Ricardo, ele sempre fica me falando que ele quer que eu jogue em várias posições. Tem alguns jogos que você jogou um pouquinho mais atrás, como você falou, o jogo com o Corinthians. contra a Ferroviária, eu já joguei mais aberta, né? Com uma meio um pouquinho mais mais ofensiva, talvez. E acho que que como eu falei, o nosso time é muito competitivo, então acho que ninguém, na verdade, pode se prender a fazer só uma posição, porque senão você perde espaço no time, com tanta qualidade que a gente tem. É óbvio que também, infelizmente, a gente não teve a Angel, né? Que joga um pouquinho nessa posição mais recuada durante a temporada, por ela estar na seleção. Então, isso fez com que eu também tivesse que me adaptar um pouquinho pra talvez suprir, né, a ausência dela. Que aí eu poderia jogar um pouquinho mais pra frente, se ela estivesse por ali, talvez. Mas, como eu falei, eu tenho tentado jogar onde o Ricardo me mandar. Ele tem, assim, ele ajuda bastante, né, a gente com essas questões táticas pra gente poder entender e fazer o que ele quer. Acho que eu também tô ali pra jogar onde ele quiser. Se ele quiser me colocar no gol também, eu vou. É porque o Palmeiras fortaleceu muito o elenco, né, esse ano. Foram mais de 10 contratações, né, se eu não me engano. E é um time que tem muita peça boa do meio pra frente, né. Então, a concorrência também, a concorrência ofensiva é maior, né, do que você tinha no São Paulo ano passado. Então, talvez por isso também seja um lugar onde você se encaixe melhor também, né. Sim, exatamente. E que bom, né, que a gente tem um bom elenco. Graças a Deus. Manda aí, Tainá, mais uma. Eu ia te perguntar sobre posicionamento e tal. Uma coisa aqui, o Ricardo, que é o que você já tá falando até um pouco. O Ricardo, ele tem isso. A gente chegou a entrevistar ele pro nosso podcast. Ele tem isso, né, de achar... Ele fala que a jogadora tem que meio que saber jogar em todas as posições e tal. Ele é um time bem... Com ideias bem novas, assim. Eu queria saber, já pegando esse gancho do São Paulo e tal, você tem uma posição que você gosta mais? E com o Ricardo, você descobriu alguma que você já... Não sei se ela caiu, mas isso deu um problema. Deixa eu ver. Ou aí? Não, não, pode ir. Pode ir, pode ir. E tem a... Com o Ricardo, você descobriu alguma que você não... Não achava que ia dar tão certo, mas tá dando muito certo? Olha, do que o Gabriel falou, jogar um pouco mais recuapada, que era algo que talvez eu não me sentia tão confortável, né? Talvez eu gostava, na verdade, de jogar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais perto do ataque. E eu descobri com o Ricardo que eu poderia, assim, jogar um pouquinho mais atrás. Aprendi a marcar também, que era algo que eu não sou muito fã. Então, o Ricardo tá me aprendendo a fazer marcar um pouquinho. Então, acho que jogar um pouquinho mais recuada, acho que tem me mostrado uma nova Ari, realmente, que eu não sabia que talvez eu podia fazer. Gui, manda mais uma pergunta pra Ari aí. Ari, agora vou entrar um pouquinho em outro assunto, que é você veio pro São Paulo junto com a Oti, né? A Oti também... Você veio pro Palmeiras, do São Paulo, junto com a Oti. São... E você já conhecia no Palmeiras a Carla Alves e a Júlia, né? Que a gente que acompanha vocês sabe que vocês já eram amigas antes. Como que foi a recepção de vocês no clube? E como que é você já saber como que são as pessoas que estão no clube com você? E quanto isso ajuda na adaptação do clube? Olha, eu até falei em outra live que eu fiz com a Thay, que eu fiquei muito surpresa com a recepção das meninas, né? Por tudo que aconteceu ano passado e tal. Então, assim, desde o ano passado, no finalzinho, eu até conversava com a Oti e falava, meu, como que vai ser, né? Como que as meninas vão receber a gente? Será que vai dar certo? Será que, né? Sei lá, como vai acontecer? E desde o final do ano, e agora era Palmeiras, e tudo que aconteceu ano passado realmente. Então, assim, foi muito bacana realmente a recepção de todas. Óbvio que foi mais fácil também por eu já ter trabalhado com algumas meninas, né? A Júlia está com ela lá na sub-20, na seleção. Então, assim, não só delas duas, mas de todo mundo, graças a Deus. O pezinho atrás do começo do ano. É, porque eu percebo muito que o feminino tem essa coisa, né? Que o masculino não tem. As meninas são mais amigas, assim. Tipo, não rola uma rivalidade tão... É lógico que quando a bola rola, cada uma está lutando pelo seu. O São Paulo estava rolando uma boa rivalidade no ano passado, viu? Nossa! É, o São Paulo tem uns perguntas no ano passado. Mas é isso mesmo. É assim, no ano feminino tem uma rivalidade. Óbvio que a gente até brinca. A gente se mata muito dentro de campo, mas fora, geralmente, a gente é muito amiga. A maioria, assim, sempre, né? Bem tranquilo. Ah, é um ambiente mais leve também, né? Até na questão de torcida, assim. É uma energia mais leve, assim. Mais calma do que na... No que a gente está acostumado a ver no masculino, né? Porque o masculino é aquele ambiente de pressão, de cobrança o tempo inteiro. No feminino, eu sinto que vocês jogam até mais leve, assim. Eu acho que... Eu vejo que é uma parada bem legal, assim. Sim, sim, realmente, isso é verdade. Tem muita gente mandando pergunta aqui, Ari. Deixa eu já... A Otí está na live, só queria falar isso. Então, cuidado que você vai falar dela. Pelo amor de Deus, hein? Ela está vindo para você mandar um beijo para ela, Ari. Beijo, Otí, gol. Sou sua fã. O Matheus Botura, que é um cara que está no projeto com a gente também, ele mandou uma pergunta aqui para você. Ele está falando que o projeto do Palmeiras no feminino ainda é bem novo, mas em um ano já conseguiu o título da Copa Paulista, né? E com os reforços dessa tal temporada, você acha que esse time consegue chegar até onde nesse ano? Apesar de ter dado uma parada, né? Você acha que o Palmeiras tem time para brigar pelo título, tanto brasileiro quanto do Paulista? Cara, a gente trabalha para isso, né? E óbvio que a gente está vestindo a camisa do Palmeiras, é um clube acostumado a vencer, como você falou, de torcedor. Torcedor é acostumado a vencer, então ele quer que quem vista a camisa do Palmeiras vença qualquer coisa que está disputando, defendendo a camisa. Óbvio que é muito complicado a gente ficar prometendo isso e aquilo, mas de título, falando em título, mas óbvio que a gente entra em qualquer campeonato para ser campeão, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, é o que a gente tem. A gente montou um elenco para isso, o projeto foi montado para isso, então é o que a gente tem na nossa cabeça, é trabalhar para que as coisas deem certo e quem sabe no final do ano, né? Vem aí dois títulos que estão importantes, quem sabe a Copa Paulista, né? Talvez com a pandemia o calendário fique muito apertado e pode não acontecer, mas o que tiver aí, o que vier, a gente vai entrar para ganhar. É, porque a Tainá e o Guilherme podem até falar melhor, porque eles estão mais próximos de vocês, eu acho que um título também ajudaria a torcida abraça mais o projeto do Feminino, né? Porque eu vejo que muita gente abraçou o projeto, eu sigo muita gente que gosta, mas eu acho que ainda rola um distanciamento normal, né? Porque é um projeto novo, o Palmeiras é um time conservador para algumas coisas, então eu estou gostando muito de como o clube está lidando com o Feminino, porque apesar de ter sido uma coisa imposta, né? Foi uma coisa, o Palmeiras foi obrigado a montar o time por causa da Comembol, né? Porque se não tivesse time feminino, não poderia participar da Libertadores, mas apesar disso, o clube está tratando com muita seriedade o Feminino, e eu acho que é uma questão de tempo para a torcida abraçar cada vez mais, eu não sei o que vocês pensam, e eu queria passar a bola para você agora, Tainá, se você quiser falar um pouco disso. Vou comentar isso, depois eu faço uma pergunta para a Tainá. Eu sinto que a torcida aos poucos vai abraçando a galera de Vinhedo, então a gente vai aos jogos desde o ano passado e tal, a torcida de Vinhedo é uma torcida que abraçou muito o time, se você conversa com as jogadoras, várias delas falam isso, né? Que é uma torcida que sempre vai, você já reconhece os rostos ali e tal, tem a Vinhê Corpo lá, então assim, eles abraçaram bastante. Acho que tem um pouquinho dessa distância também, porque é em Vinhedo, então fica um pouco mais rico e tal, mas eu vejo que assim, está crescendo, ainda não é, sei lá, como eu gostaria, por exemplo, mas está crescendo pelo menos. Mas eu queria perguntar, na verdade, sair um pouquinho disso, perguntar um pouco mais abrangente para a Ari, como que você enxerga o futebol feminino de uma forma em geral no Brasil e o que você acha que é, assim, fundamental para o futebol feminino crescer mais? Porque, óbvio, a gente teve o boom da Copa do Mundo e agora todo mundo fala muito mais, né, de futebol feminino e tal, mas ainda é muito incipiente tudo, né? Então, assim, aqui no Brasil as coisas ainda são muito... Precária não é a palavra, mas ainda é muito pouco. O que você enxerga como o primordial para mudar e para mudar de patamar? Olha, como você falou, acho que na minha opinião a modalidade vive uma crescente, isso é um fato, acho que muito também, acho que primeiro pela questão que teve da obrigatoriedade dos clubes, porque acho que ficou muito mais do futebol feminino, mas que aí de fora, quando você liga a sua TV e você vê um Palmeiras e Corinthians jogando, um Palmeiras e São Paulo, um Grêmio internacional. Então, querendo ou não, isso fez com que a visibilidade para a modalidade crescesse muito e tornou-se um mercado mais atrativo para todo mundo. E a segunda coisa foi a Copa do Mundo, né, que aí veio com recorde de visualizações, né, de todo mundo assistindo, e acho que realmente foi a segunda coisa que provou que o futebol feminino pode ser um produto muito bem vendido e que as pessoas talvez ainda não saibam disso, né, vamos dizer assim. E eu acho que parece até ser repetitivo, por mais que todo mundo sabe. E o que falta no futebol feminino é investimento. Acho que primeiro por ser um fato histórico, que até por ter um fato atrás, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Então, querendo ou não, a gente está muito atrás, né, do masculino. Eu falo até que o futebol masculino e o futebol feminino, mesmo sendo o mesmo esporte, questão histórica, falta investimento. Essa é a verdade, para que a modalidade continue crescendo. Falta muito investimento nas categorias de base, que eu acho que é primordial para o futebol feminino ter futuro, porque senão a modalidade vai chegar daqui a 10, 15 anos, você vai ver cada vez menos meninas. Não é só, não é só jogar futebol, mas estar preparada para que a modalidade cresça, para que fique mais atrativo os jogos. Porque, né, você pega os meninos de 7, 8 anos, o moleque já tem um clube, ele já treina, né, então, o que não é comum você ver no futebol feminino. Menina, geralmente, a maioria dos clubes tem a categoria sub-17, profissional e pronto, não é assim, né. Você precisa de uma preparação. Então, acho que o que falta realmente é esse investimento, nos clubes em geral, mas principalmente na categoria de base, para que a modalidade continue no mercado atrativo daqui 5, 10, 15, 20 anos, e quem sabe aí a gente chegar num patamar realmente decente. Manda aí, mais uma, Gui. A minha pergunta ainda, vindo nesse caminho sobre o futebol feminino, mas mais voltado para o Palmeiras. O Palmeiras, ele fez bastante investimento nas estruturas, porém, como você disse, eu acho que ainda falta bastante coisa, né, principalmente, eu e a Tainá, nós vamos lá bastante para Vinhedo, e eu vejo que aquele campo do Palmeiras, ele não é um campo, assim, perfeito para jogo. Você estava, você, ano passado, como São Paulo, você jogava bastante no Pacaembu. Você pode falar, assim, qual que é a grande diferença, se é também porque é lá no interior, uma cidade um pouco mais quente, mais seca, e como que você acha que dá para melhorar isso? Você acha que é a estrutura de lá? Você acha que o Palmeiras tem que investir mais na estrutura de lá? Talvez trazer aqui para São Paulo também seria uma boa ideia? Como que você acha isso? Olha, primeiro, como eu falei, nada é perfeito, né? Então, assim, tudo pode ser melhorado, em questão de tudo. Óbvio que hoje a gente tem umas das estruturas, talvez, melhores do país, porque, como eu falei, é a realidade de futebol feminino, nem todo mundo tem algo decente para se trabalhar, mas eu achei que o clube tem mostrado isso, que tem olhado para o futebol feminino e que as coisas, cada dia eles vão lutando para que as coisas melhorem na medida do possível. Então, pelo menos eu não vejo um descaso. Caiu aí? Acho que caiu. Então, o mundo acontece com muito de não se preocupar. Então, acho que o Palmeiras está no caminho certo para que as coisas melhorem. A diferença de gravar... Vocês estão me ouvindo? Sim, está dando uma travadinha, mas... Estou ouvindo vocês. Estou preocupando. Mas é que está travando bastante. Foi agora? Voltou? Pode falar, Ari. Acho que agora está bom. Aí, voltou. Foi? Pode. Nessa questão de diferença do gramado, eu acho que o campo passou por uma reforma no meio do ano passado, para cá, no final do ano. Eu já vejo que está melhor do que era ano passado. Por exemplo, quando a gente ia jogar contra as meninas lá, já está muito melhor. Mas é o que eu falo. Acho que o clube tem trabalhado para que outras coisas, como o campo, também melhorem. Tem uma diferença muito grande, como você jogar no Pacaembu, do que você jogar lá no Campo de Vinhedo. Isso é óbvio, né? Eu não vou mentir. Mas, como eu falei, acho que o clube tem trabalhado para que tudo para a gente seja da melhor forma possível. O Rodrigo Clash está até comentando aqui que foi em Vinhedo que você machucou o braço no passado. Foi. Infelizmente. Não adianta. Estou me lembrando de boa de ir lá. Tem muita gente falando sobre o Allianz Parque, né? Eu queria te perguntar se vocês conversam sobre isso. Porque a torcida também não entende, né? Tem a questão contratual com o Vinhedo. Vocês não podem simplesmente, se quiser um dia, falar vamos jogar no Allianz Parque e vamos. Não é assim. Tem toda uma questão de contrato. Mas eu imagino que o desejo de vocês é muito grande em jogar no Allianz, né? Vocês conversam sobre isso? Acho que existe essa possibilidade em algum momento? Você ouviu? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas, assim, eu particularmente, eu não sabia que tinha essa... Essa... Como que eu posso dizer? Uma ligação tão forte do time do Palmeiras com a cidade lá de Vinhedo. Porque, assim, algo que eu falo, realmente, que me marcou foi o jogo contra o Corinthians, por exemplo, em que, pô, a gente chegou lá e, assim, estava lotado. Criou-se uma atmosfera realmente muito bacana de ir no canteiro, assim, de obras, de a gente ver o pessoal ali no carro para tentar assistir. Então, assim, realmente hoje, não sei se... Ah, é óbvio que a gente quer jogar no Allianz, não tem nem como dizer que não. Mas a gente não sente essa necessidade tão grande porque a gente se sente muito em casa, realmente, em Vinhedo. Vinhedo, acho que virou a casa do time do Palmeiras. É óbvio que, como você falou, eu não sei muito bem sobre isso, dessa questão contratual, né? Então, mas quem sabe, né? Quem sabe jogar, chegar numa final de campeonato e jogar lá numa aliança, acho que seria o mundo dos sonhos, né? E acho que seria bem bacana. A gente já teve a experiência de treinar lá, da nossa apresentação ter sido lá. Então, assim, foi algo bem bacana. E quem sabe, num futuro aí, jogar lá na Aliança. Ah, eu estava nesse jogo contra os Corinthians. A gente foi uma das únicas mídias palestrinas que cobre o masculino que estava lá. Foi bem legal. Eu não conhecia a Vinhedo. Eu achei o estádio bem legalzinho. Ele é pequeno, né? Se for numa final assim, é difícil. Porque 2.500 pessoas não dá. Tipo, se o Palmeiras chega numa final, vai ter que trazer pra cá. Não tem jeito. Ou no Paquembo ou no Aliança? Porque é muito pouca gente. É pro tamanho de um público. É, eu acho que não rola, porque tem uma questão do número de capacidade de pessoas, né? É, então. Não passa disso. Mas eu achei a cidade bem legal. Tem até McDonald's. Comi no McDonald's antes do jogo. Então, acho que é legal pro torcedor ir algum dia. Eu acho que tem umas regras ali no meio do canal. Tainá, manda mais uma pergunta pra Ari aí. Tava lá que... Eu gosto muito de ir pra Vinhedo. Eu acho super legal ir pra lá, assistir o jogo lá e tal. Mas, realmente, seria bom ver as meninas. Eu só não quero ver no Paquembo, porque eu tô com muito trauma do ano passado. A gente perdeu todo. Paquembo ou não? Pode ser qualquer outro lugar. Paquembo ou não? As coisas mudaram, pai. As coisas mudaram. Você já viu já no último jogo, né? O que que aconteceu? Graças. Não, é... Você veio pro nosso lado. Então, ajudou a ganhar. Exatamente. Eu ia perguntar... Na verdade, era... O treino do Dia das Mulheres, o campo do Palmeiras já era... O gramado já era sintético? Não. Foi o último... Já? 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 É, porque elas fizeram um treino lá antes do gramado ser trocado, mas... É, antes, né? É, mas depois elas voltaram. Surgiu essa questão de gramado e tal. Eu queria só saber uma questão meio de técnica mesmo. É muito diferente jogar, assim, treinar ali no gramado sintético? Como que é? É diferente. Realmente é diferente, né? Pra muita gente acha que é tudo drama, né? Que a bola só rola e tá bom, mas é diferente, realmente. É, eu no começo da minha carreira eu joguei no Centro Olímpico, né? Então, o campo lá era sintético, mas já se vê que tem uma grande diferença até do sintético que eu jogava pro do estádio, que é absurdo, realmente. O campo é muito bom, é, óbvio que tem uma diferençazinha com a bola aqui com um pouquinho mais, mas eu achei muito bom. Achei muito bom o gramado. Manda aí, Gui, mais uma. Ari, você frequentou bastante o estádio de Vinheta do ano passado como visitante. E você falou da torcida palmeirense. Como que é ser adversário lá em Vinhedo com a torcida palmeirense? E numa final? Porque vocês jogaram a final contra a gente lá. Perderam, mas como foi? Olha, eu não lembro nem tanto da final da Copa Paulista, porque depois que eu bloqueio o braço, eu nem lembro de muita coisa do jogo, realmente. Nunca nem quis assistir o jogo de novo. Fiquei meio traumatizada. Mas eu lembro do jogo de volta da semifinal da A2, que foi, assim, um negócio bem ensurdecedor, realmente. Porque, né, elas tinham perdido o jogo da ida, e elas precisavam do resultado e ficou bem cheio. A galera lá de Vinhedo é bem chatinha, né? Fica gritando ali no pé do ouvido, muito perto. E os tiozinhos gritando e tal. E você nem quer, mas você consegue. Eles conseguem tirar a sua concentração. E realmente foi bem complicado jogar contra ali, né? Porque, como eu falei, as minhas criaram uma identificação muito grande lá com a cidade desde o ano passado. E quando eu joguei contra, o negócio foi tenebroso. É. Tem muita gente perguntando aqui no chat qual foi a repercussão da vitória sobre o São Paulo desse ano, né? Aquele gol da Agostina de virada. Queria que você... Você concorda que aquele foi o melhor jogo do Palmeiras do ano? Apesar de que só foram cinco jogos, né? Mas dá pra ter uma análise de que aquele foi a melhor partida que vocês fizeram? Tá bom? Ixi, travou de novo? Ixi. Vocês estão ouvindo aí? Não. Eu estou te ouvindo. Ah, voltou agora. Eu estou ouvindo a Ari, só. Você ouviu a resposta dela? Não. Travou aqui. Você ouviu a minha pergunta? Eu ouvi a pergunta. Você está me ouvindo agora? Sim. Manda aí. Eu acho que não foi o nosso melhor jogo. Acho que foi o mais emocionante, né? Óbvio, com o gol no apagar das luzes. Mas acho que o nosso melhor jogo foi contra o Corinthians. Mesmo perdendo, acho que foi o nosso melhor jogo em todos os quesitos. Táticos, técnicos. Acho que se você tirar o resultado e focar só na análise do jogo, acho que foi o nosso melhor. Mas acho que coloco o do São Paulo como um dos meus preferidos até agora no ano, por tudo e por ter sido muito emocionante. Já que acho que faz o futebol valer a pena. É questão de emoção. Manda aí uma, Tainá. Pode falar. Você sabe que nesse jogo aí do São Paulo a gente tem um amigo que vai com a gente também aos jogos, que é o Tomás. Beijo, Tomás. É, ele acertou exatamente o que aconteceu, né? Ele falou, porque esse jogo contra o São Paulo foi exatamente o que aconteceu na Copa Paulista. A gente virou o jogo com gol de zagueira, enfim. Foi igualzinho. Ele falou, ele falou, o jogo contra o São Paulo vai ser igual ao jogo da Copa Paulista. E a gente falou, não, pelo amor de Deus, né? Porque assim, precisa, entendeu? É. Agora que foi. É o meu jogo favorito desse ano. Mas eu tento concordar com a gente que o melhor jogo foi contra o Corinthians. Eu queria saber uma outra coisa, na verdade. Você, ano passado, estava no São Paulo, jogou com a Cris. Que não jogou tanto, assim, né? Porque ela teve vários problemas e tal. E esse ano tem algumas jogadoras também no Palmeiras, a Rosana e tal. Que são nomes muito importantes do futebol feminino, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho assim. Qual que é a importância disso em termos de troca de experiência pra você? E como que você enxerga isso, de elas ainda estarem jogando e de elas estarem contribuindo futebol no Brasil? Olha, eu acho muito bacana, porque dá uma mesclada, né? Ao mesmo tempo que o nosso grupo tem meninas muito novas, o grupo também tem meninas muito experientes, né? E não só a Rô, mas também a Bianca, a própria Zanerato, né? A Nunes, tem muita bagagem aí no futebol. Então, acho que é muito bacana pra dar uma mesclada, né? Pra, às vezes, dar uma acalmada, pra ser uma líder. Que, às vezes, você olha pra ela e você fala, pô, a Rô pode falar pelo grupo. A Rô é, assim, falando dela, basicamente o espírito de capitã em pessoa, realmente. Porque ela é uma pessoa sensacional. Assim, não dá nem pra falar dela dentro de campo, porque tudo que ela fez pro futebol. E pra ver como ela realmente se sentiu atraída de falar, de participar esse ano do grupo. Ela ter voltado, né? Da aposentadoria. Então, acho que não só ela, mas como todo mundo enxergou, um potencial muito grande nesse grupo. E tô muito feliz de trabalhar com pessoas que eu vou poder contar, né? Que eu venho com sua necessidade, então é bem bacana. Manda aí, Gui. Você chegou num pacote de reforços, né? Do Palmeiras Prisciano. O Palmeiras fez uma grande reformulação por elenco. A sua contratação foi uma das mais comentadas de todas. E eu queria saber como que é pra você chegar com o peso que você chegou na equipe do Palmeiras. Olha, achei no começo talvez foi um pouquinho complicado, né? Por tudo que aconteceu durante a transferência. Mas eu tentei ficar ao máximo, assim, tentar ficar tranquila, né? Óbvio que as pessoas, os torcedores da minha família tinham uma expectativa muito grande, né? Do que eu posso render esse ano. Era algo que eu queria jogar a Série A1, né? Que é um outro nível no futebol brasileiro. Então, assim, eu tenho expectativas também sobre mim muito grande. Eu me cobro muito. Eu fico até brincando aqui. Por onde eu passei, eu fui campeã. Espero que no Palmeiras não seja diferente. Porque eu me cobro pra isso. Eu trabalho pra isso. E espero realmente que eu possa não só conseguir, né? Como que eu posso falar? Suprir as minhas expectativas, mas também das pessoas que colocam em cima de mim. Então, eu tento trabalhar e fazer o que eu sei fazer de melhor. Que é jogar futebol. Tentar dar o meu melhor dentro de campo. E espero, sim, sair com o título. É o que eu sempre coloco na minha cabeça. É algo que eu sempre penso. Porque acho que é o que marca realmente a vida de um atleta. Onde ele passa. Rory, deixa eu te fazer uma pergunta. Fugir um pouco de Palmeiras agora. Eu queria saber. Você é muito nova, né? Tem 21 anos. 20, 21. Eu queria saber se você... 20, 20 ainda. Olha, 20 aninhas. Eu queria saber se você sonha com seleção. Se você acha que... Como você vê a sua concorrência ali? Na sua posição, né? Acho que de concorrência mesmo, só a formiga. Que deve jogar mais uns 20 anos. Mas daqui uns 20 anos, amanhã vai ficar tranquilo. Mas eu queria saber, primeiro, o que você acha do trabalho da Pia? E se você sonha com seleção? Se você acha que está muito distante? Ou falando de como você está acompanhando. Se você sonha com seleção. E até mandar as nossas condolências e abraços para a família do Vadão. Que infelizmente faleceu hoje. O ex-técnico da seleção feminina. Não sei se você chegou a trabalhar com ele. Mas é um cara que contribuiu muito, não só para o futebol feminino, mas para o masculino brasileiro também. Então eu queria deixar esse recado nosso aqui. Mas agora, responde. O sonho de... Você tem uma camisa amarelinha aí atrás, presumo eu que foi na categoria de base, né? Isso, isso, foi na categoria de base. Falando de seleção brasileira, primeiro, o que você falou, né? Hoje, infelizmente, teve a morte do Vadão. Fica aqui os meus sentimentos também à família. Não tive o prazer de trabalhar com ele, mas nunca ouvi nada de ruim da pessoa. E falando de seleção brasileira, acho que, assim, o que eu falo é que é algo que eu não fico, assim, muito colocando na minha cabeça. Porque acho que eu tenho que estar concentrada onde eu estou, no clube, né? Porque tudo que eu fizer no clube vai ser consequência lá na frente de uma possível convocação. Acredito que, se for pra acontecer, vai acontecer. No tempo de Deus, então, não gosto de pensar muito lá na frente. E eu sou muito daquelas que trabalha pensando no dia de hoje, pra quem sabe colher os frutos amanhã. É óbvio que todo atleta sonha em defender a camisa da sua seleção. Já tive o prazer de defender pelas categorias de base. Mas, quem sabe, quem sabe um dia chegar a chegar a principal. Mas, realmente, é algo que eu não gosto de ficar martelando muito na cabeça, não. Boa. Antes da Tainá fazer a pergunta dela, quero dar um comentário que chegou aqui. A Oti falou que você tem 25 anos. Você tá mentindo. É gato. É gato. Manda aí, Tainá. Eu queria te perguntar uma coisa mais... Mistura um pouco aí com o pessoal. Mas, eu li que você foi criada, inicialmente, pela sua avó, né? E aí, você veio pra São Paulo um pouco mais velha. Eu queria saber... Porque você entrou no Centro Olímpico já, assim, com uns 10 anos, né? Primeiro, você tava numa escolinha de futebol. Depois, você foi pro Centro Olímpico, né? É isso. Tá. Eu queria saber, assim, o que você acha? Até como um conselho mesmo. Que uma menina precisa ter pra seguir com a carreira de futebol. Porque, assim, eu imagino que seja o sonho de várias garotas. Mas, a gente sabe o quanto é difícil. Eu relato pessoal aqui. Era o meu sonho quando eu era mais nova. E eu não dei sequência. Muito por causa dos meus pais, inclusive. Mas, o que você acha que é, assim, algo muito fundamental que as meninas precisam ter pra seguir com esse sonho de ser jogadora de futebol? Olha, quando eu falo sobre isso, eu até brinco que eu tive, assim, muita sorte de ter meus pais morando aqui em São Paulo, pra eu poder ter saído da minha cidade. Porque lá, realmente, eu não teria... Eu falo agora geral, né? Travou de novo. Tá travando mais que... Ari, voltou? Voltou aí? Voltou. Voltou. Manda desde o começo. Voltou? Certo? Sim. Voltando aí pra o que a Thay falou. Eu falo que eu tive muita sorte, realmente, de ter meus pais morando aqui em São Paulo. Porque eu vejo que na minha cidade eu não teria futuro nenhum, infelizmente, com futebol. Porque lá, assim, até hoje, quando eu volto lá, é muito complicado. Eu não vejo times, assim, sobre futebol feminino. Eu não consigo nem ter informações. Às vezes, eu até procuro informações sobre o Campeonato Maranhense, mas eu nem consigo encontrar nada. Então, assim, como eu falei, eu tive muita sorte, realmente, de ter vindo pra cá, que é um estado que trata o futebol feminino um pouquinho melhor, né? Do que a grande maioria. E, assim, o que eu falo pras meninas é de tentar acreditar no sonho delas. Porque, infelizmente, o futebol feminino é muito complicado. Você, como você falou, infelizmente, você não conseguiu. Mas é muito complicado. Mas você não pode desistir, como qualquer outro sonho. Buscar o apoio das pessoas que apoiam o teu sonho, que é muito importante. Acho que o primeiro sempre é a sua família. Então, acho que tentar falar pra sua família que esse é o meu sonho. Eu espero que vocês me apoiem. Muita sorte de ter a minha família do meu lado pra me apoiar, pra me incentivar desde o começo, realmente. Então, acho que o que eu falo pras meninas é isso. É se cercar de pessoas que acreditam no teu sonho. E ir atrás, batalhar, porque uma hora a chance pode bater na sua porta. E você tem que estar preparada pra virar uma jogadora de futebol. É, uma coisa que pouca gente sabe. Eu trabalhei com futebol feminino em 2011, 2012. Eu assessorava um time de futsal em São Bernardo. Que a gente tinha a categoria menores, masculina. E a gente montou um sub-17, sub-20 feminino. E passou umas atletas. Tem uma que tá estouradaça, que é a Antônia. Ela era a nossa ala titular. Ela jogou com você no passado, tá de zagueira agora. A Marisa era a nossa goleira. Tinha a Giovana também, uma que era muito habilidosa. Só que a gente via como era sofrido pras meninas. A questão da categoria de base é uma coisa que precisa ser vista mesmo, urgente. Porque talento a gente tem. Meninas que nem do jogo de futebol a gente tem. Mas é que realmente falta investimento mesmo. A gente vê clube aí valorizando o atleta masculino de 13, 12 anos. Já dando contrato milionário pra família da criança. E a gente não vê a mesma coisa no feminino, né? Então, é até uma pergunta que fizeram aqui sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil. O que você pensa? Eu vi que você postou no Twitter, acho que há alguns dias atrás. Mas eu acho que o Brasil tem outras prioridades, né? Hoje do que uma Copa do Mundo, né? O que você acha aí? Olha, eu até brinquei realmente. Falei que era a pergunta pro meu TCC lá. Porque eu queria saber realmente qual era a opinião do pessoal. Porque, assim, eu particularmente até falo. Se tiver, eu vou em todos os jogos. Porque sou amante da modalidade. Mas eu acho que a gente não tá preparado. Acho que talvez deria uma bela de uma mascarada por tudo que vem passando. Até a próxima. Porque atualmente a pandemia tem desmascarado tudo que envolve o mundo do futebol feminino, né? O que tem acontecido com os clubes em questão de dinheiro. Então, acho que ao mesmo tempo que eu queria, mas não apoio. Porque acho que mostraria uma outra realidade que é o que a gente não vive. Principalmente porque também, como você falou, não é o momento de pensar nisso. Acho que o Brasil hoje tem outras prioridades que no momento não seriam isso. quem sabe num outro ano, com as coisas melhorando também, com que a modalidade continue crescendo. E aí sim a gente vai poder se orgulhar e eu seria a primeira a incentivar a Copa aqui no país. Manda aí, Gui, mais uma. Ari, você falou agora da pandemia que vem desmascarando vários clubes e a gente sabe como que o Palmeiras tem trabalhado. Mas pra você, jogadora, como que tá sendo os treinamentos? Como que tem sido conversado com a comissão técnica? Você falou da nutricionista, ela tem passado a dieta pra você? Como que tem sido? Conta pra gente. Olha, a pandemia, como eu falei até, né, antes pra vocês, pegou realmente todo mundo de surpresa, porque, né, infelizmente é algo que a gente não tinha controle. Acho que todo mundo tem se reinventado aí, na verdade, pra treinar. No começo, a gente achou que as coisas não iam durar tanto tempo e aí os treinos eram mais curtinhos, eu conseguia fazer aqui em casa, mas depois, né, o negócio ficou um pouquinho mais pegado, eu precisei de um pouquinho mais de espaço e aí tem uma quadra aqui bem próxima de casa, que são de 100 metros, e aí ela tá fechada, tava fechada por causa da pandemia, e aí, como o pessoal sabe que eu jogo futebol, sou muito amiga deles também, acabei conseguindo a chave pra poder treinar lá e aí consigo fazer, né, com um espaço bem maior. E tem, assim, da questão da pandemia, a gente conversa toda semana, a gente tem reuniões, tanto pra atualizar a gente sobre, né, o que o clube tem falado de questão de volta, mas também sobre questões técnicas, táticas, a gente recebe conteúdo todo dia, por causa do Ricardo, que eu falei pra vocês, é bem, bem vidrado nisso, não dá descanso pra gente, e, assim, tem, a gente tem se virado na questão da nutricionista, a gente também tem reuniões com ela, e não precisa ser tão diário, porque a gente tem um aplicativo, onde desde o começo do ano a gente tem nosso plano alimentar, alimentar, então fica muito mais fácil, o aplicativo toda hora te manda as notificações, a hora de comer, de beber água, então, pra gente, com isso, facilita bastante, assim. Eu tenho um aplicativo desse também. O Ari, eu queria que você comentasse, porque a quarentena também, ela tira a gente da nossa rotina, tirou o futebol da gente, mas, por outro lado, ela dá algumas coisas que você não tinha, né, você deve estar passando a quarentena com a sua família, com o seu irmãozinho, né, e pelos relatos que eu ouvi, você não tinha muito tempo de ficar com ele, por causa da rotina de jogos e treinos, né, porque você ficava instalada em vinhedo, viajando, então, tem esse lado bom, né, como está sendo essa convivência aí, você deve estar vivendo alguma coisa que você não vivia, né? Olha, realmente, a quarentena, né, tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. Acho que eu nunca passei tanto tempo com a minha família, assim, eu tenho um, né, eu tenho meu irmão novinho, então, infelizmente, eu perdi muito tempo dessa fase tão boa dele, né, pequenininho, tal, e, assim, a pandemia talvez trouxe essa coisa boa de poder estar com ele, de poder estar na minha família, com a minha família, porque realmente era muito complicado. Ano passado, talvez, foi o ano que eu mais consegui ficar perto deles, né, conseguia vir aqui, eles tinham maior acesso para ir no estádio também, para assistir meus jogos, para vir em casa, e já lá em Viedra era mais complicado, eles só conseguiram ir no jogo contra o Corinthians, e depois eles não conseguiram ir mais, por causa da distância, por causa da pandemia também, ele ser muito novo, então a gente acabou, né, se precavendo um pouquinho mais, mas por esse lado está sendo realmente muito bacana ficar em casa para poder curtir um pouquinho eles. Boa, manda aí, Tainá, mais uma. É, queria saber, você é uma jogadora nova, mas é bastante experiente, né, na verdade, e você é uma das promessas do futebol aí, queria saber como que você enxerga a sua carreira, pensando assim, na trajetória que veio até agora, e como você enxerga daqui para frente, quais são as suas grandes aspirações e expectativas, o que você projeta para o seu futuro, eu já li que você se imagina, quando você imagina uma ídola, você se imagina daqui a 10 anos, sendo uma grande jogadora, né, e tendo orgulho da sua história, então pensando nisso tudo, o que você já conseguiu até aqui, como que você se enxerga? Olha, eu não gosto de me ver também como promessa, eu até falo, eu não quero ninguém me achando como um craque, nem nada disso, porque eu prefiro que o pessoal fique surpresa com o que eu posso me tornar, do que talvez ter uma decepção, entendeu? Prefiro trabalhar desse jeito, mas eu espero realmente da minha carreira, daqui a 10 anos talvez, estar completamente realizada profissionalmente, porque como eu falei, eu me cobro muito, tem a minha família que me acompanha, que também me cobra muito, para conseguir sempre extrair o melhor de mim, então eu espero realmente daqui a um tempo, conquistar tudo que eu almejo, ganhar uma Copa do Mundo, quem sabe, que eu acho que é algo que falta, para a nossa seleção, e se eu conseguisse, seria algo que realmente talvez eu ficaria realizada, mas eu sonho alto, espero que eu consiga realizar tudo. Manda aí, Gui. No ano passado, quando você ainda jogava pelo São Paulo, teve bastante burbulho, acho que o São Paulo teve bastante problemas, e muita gente falando que você teve alguns problemas com a Cris, você consegue falar disso com a gente? É complicado. Olha, eu não sei de onde o pessoal tirou isso, até porque a Cris passou talvez muito tempo fora, então, por questão da seleção, que teve a Copa do Mundo, eu nunca tive problema nenhum com ninguém, que eu já trabalhei, então, acho que eu não sei realmente de onde o pessoal tirou isso, na época até tiraram um vídeo, onde dizia que ela não tinha comemorado comigo, mas, dez segundos depois, o pessoal adianta o vídeo, a gente está se abraçando e comemorando, acho que até no jogo contra o Santos, então, eu realmente não sei de onde o pessoal tirou isso, e não sei realmente. A UTI comentou que, eita, só mandou isso. Ari, tem um comentário aqui, eu quero ler, o Henrico, não vejo isso como uma bronca, mas é porque eu já iria fazer essa pergunta para você, ele falou assim, a Isabela bate falta melhor que qualquer um do time masculino, eu queria saber se essas comparações, sempre de vocês com o time masculino, se incomodam, porque, muitas vezes, as pessoas usam o futebol feminino, para ficar comparando com o masculino, então, quando a Carlinha fez aquele gol no derby, todo mundo fala, ela joga mais que o Lucas Lima, e tipo, mas é infinitamente mais, aí não tem como comparar. Mas é que eu acho que para vocês, é meio péssimo isso também, qual que é a sua opinião disso? Fora os comentários machistas, que tem diversos idiotas, até na mídia social do clube, o Palmeiras realmente está fazendo um trabalho bem bacana, esse ano respondendo, sabe, dando todo o suporte para vocês, porque eu acho que é assim que tem que se comportar mesmo, não dá para tolerar alguns comentários, mas eu queria saber como que você vê isso. Eu acho que eu particularmente não acho muito dessa comparação, porque acho que fica um negócio muito chato, e fica criando uma rivalidade que, assim, para a gente não existe, assim, realmente, como até falei, são mundos completamente diferentes, a gente sabe muito bem disso, então, a gente não vai se comparar realmente, é algo bem chato, sobre, já sobre os comentários machistas, eu acho que, como você falou, o clube tem respondido, os próprios torcedores, quando alguém faz algum tipo de comentário desse, o torcedor já vai lá e defende a gente, então, acho que nisso, a gente tem o apoio de todo mundo, é algo que é bem chato, mas acho que a gente já até meio que, já não liga mais, talvez, até releva e deixa passar, porque acho que não traz nada de positivo para a gente, então, a gente só deixa passar, deixa para lá. A Ortiz está falando aqui, que nas faltas, você imita o CR7, é verdade isso aí? Ah, pelo amor de Deus, jamais, jamais, jamais. É ele que te imita, é ele que te imita, Ari. Ari, como você está de tempo aí? Como você está de tempo, para a nossa live? Já estamos quase batendo uma hora aqui, você aguenta ficar mais um tempinho? Por mim, eu acho que vou conversar, eu vou conversar com o CD da quarentena. Tá bom? Ô, tequinha, faz isso aqui, dá um break para a galera. Oi. Virou palmeirense, né? Palmeirense, né? É palmeirense, não é? Sim, ó, ó. Ah, palmeirense. Por favor. Tá, vamos mais uns 15 minutinhos, então. Pessoal, sem polêmicas, por favor, vocês já estão batendo demais, né? Estão até falando aqui nos comentários, estão batendo demais, Nari, vamos pegar lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, nos pôr. Ai, eu sou, eu sou Team Messi também, só para deixar claro aqui. É. Ah, é essa polêmica? agora que eu entendi, eu sou Team Messi. Então, somos todos Team Messi. Se eu for Team Messi, por favor, se retire dessa conversa. Estamos todos Team Messi também. Tá, o, como que foi para vocês, ver o que foi no treino? Porque, enfim, é um treino, os dois treinos abertos, né? Porque treino é uma coisa que, acho que, não sei se os jogadores, jogadoras, esperam tanto que as pessoas compareçam aqui, e a galera aqui em São Paulo, compareceu, e foi assim, em peso até, né? Foi um setor que foi liberado, que estava alocado e tal. Como que foi a sensação para vocês? Olha, foi, foi muito bacana, realmente, primeiro, porque eu conheci o Aliança, né? Que eu nunca, nunca tinha conhecido. É, eu tirei até tentando me arrastar algumas vezes, mas a gente não conseguiu ir. E, mas, assim, foi muito legal, primeiro de você conhecer, né? Não só o estádio ali, com o torcedor, mas da gente conhecer tudo lá dentro, né? Que é realmente, acho que um dos mais bonitos que eu já vi. E depois ali da gente ter subido no primeiro dia, na apresentação, foi, foi bem legal, realmente, de ver, como você falou, um público realmente considerável, que talvez a gente não esperava, né? E ver ali a galera batendo palma, realmente abraçando o time. e depois, né? No dia das mulheres também, o pessoal comparecendo, foi muito bacana ainda o torcedor que pôde comparecer, que eles abriram o gramado, e a galera pôde entrar no gramado pra tirar foto, e, né? Teve o pessoal batendo pênalti, né? Pra ser, tá, bola na travessão. Então, foi muito legal, porque eu acho que o que faz, né? O torcedor ter um pouquinho mais de contato com a gente, de conhecer um pouquinho mais o futebol feminino do Palmeiras. Então, acho que foi uma ação muito legal do clube, que espero que aconteça mais vezes, porque realmente deu certo. Manda aí, Gui. Ari, acho que a Tília nunca escondeu de ninguém, que ela realmente é muito palmeirense, e vocês sempre foram muito amigas. Ela teve influência na sua vinda pro Palmeiras? Olha, se você mentir, ela vai falar aqui, cuidado. Sim, não sei se, mano, não sou uma grande influência, mas ela mentia muito o saco, isso foi um fato. Foi um fato. Foi um fato. entendeu? Mas, talvez teve um pouquinho, sim, de influência. Óbvio, como eu falei, eu pensei no que era melhor pra minha carreira, mas ela ficava ali no pé do meu ouvido. Vai, que vai ser melhor. Você já sabe que vai ser melhor. Você sabe que é a melhor opção que você tem. E aí, eu não pude mais escapar, mas ela teve, sim, um pouquinho de influência. É porque ela não sabe viver sem mim. E sem o Palmeiras, ela juntou as duas coisas, olha só. Juntou muito agradável. É. Maria, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você é uma, eu gosto do seu posicionamento, você é uma atleta que se posiciona pra diversos assuntos, eu acho que a gente tá precisando cada vez mais de pessoas públicas, principalmente no esporte, se posicionando. Eu queria que você falasse um pouco do racismo, assim. Eu vi uma entrevista sua com a Mari Pereira, a Mari, eu estudei com ela, uma amigaça minha, que você fala disso. E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque no próprio futebol masculino, a gente vê atletas que têm um peso muito maior e preferem não entrar em causas sociais, em lutas, nessa luta racial, por exemplo. E a gente vê nos Estados Unidos, os atletas se posicionando muito mais forte contra isso, né? A gente teve o exemplo da Rapinoe, na Copa do Mundo. Eu queria saber de você o que você pensa disso e se você acha que isso mais contribui ou te prejudica na sua carreira? Olha, eu acho que, primeiro, mesmo se me prejudicasse, acho que eu não conseguiria não falar sobre esses assuntos, porque, primeiro, eu sou a Ari Cidadã, sou parte de uma sociedade, depois eu sou a Ari Atlântica. Então, acho que, mesmo antes de eu sentir que eu tinha, talvez, influência sobre as pessoas, no que eu falo, das pessoas que me seguem, eu já tinha esse peso, talvez, de que eu não podia me calar, primeiro, porque já estou numa modalidade que já luta, primeiro, do espaço da mulher, já começa pelo preconceito na parte do machismo, e, segundo, que eu sou negra. Então, acho que são duas coisas que, assim, eu realmente me importo em falar sobre, não fujo realmente do assunto, e, assim, tenho muito orgulho de poder falar disso, porque é bacana, porque sempre quando eu falava disso, e alguém comentava alguma coisa, eu sempre ia lá e chamava, né, geralmente era um homem, para variar, e chamava, né, com as pessoas, para entender um pouquinho do que eu queria passar, né, como mensagem, então, acho que é algo que sempre me motivou, e que é algo que eu realmente nunca vou poder parar de falar. Vou buscar o carregador aqui, que estava quase acabando com a minha bateria aqui. Tai, manda mais uma pergunta aí, para ali. Acho que vai ser meio polêmica, mas é... Nossa, nossa. O que você acha? Você acha que se acabar a obrigatoriedade, para o ano que vem, por exemplo, se a gente não tiver mais essa obrigatoriedade, você acha que os times mantêm, os times femininos? Meu lado, assim, um lado meu diz que não, mas outro também diz que alguns clubes manteriam, sabe? Infelizmente, isso é verdade, a gente já está vendo o que tem acontecido durante a pandemia, né, que alguns clubes já estão se desmanchando, imagina se eles não fossem obrigados a ter, então, eu acho que, infelizmente, uma parte, talvez a maioria deixaria de ter o time feminino, mas acho que também teria uma parte que ainda continuaria dando voz para a modalidade. Só antes de você perguntar, Oghi, acho que a gente ainda não tem essa cultura tão forte, assim, não deu tempo de consolidar tanto, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, mas foi uma pergunta só hipotética, que eu espero que isso não aconteça. Eu também torço muito para que não aconteça. a Band, ela vem cobrindo bastante jogos do Palmeiras feminino, na verdade, do futebol feminino, né, ao todo. Você acha que precisa de mais ainda para que mais torcedores vejam, mais torcedores acompanham, por mais que seja um caminho, como você acha que tem que aumentar isso? Ela ainda não transmite, por exemplo, todos os jogos, você acha que seria ideal já transmitir todos os jogos, o principal jogo da rodada, algo do gênero para que seja aumentado o alcance do futebol feminino? Olha, eu já acho que isso é uma questão que melhorou muito desde o ano passado. Já tiveram jogos transmitidos pela própria Band e também a Rede Vida transmitiu o Campeonato Paulista, a TV Cultura também chegou a transmitir alguns jogos. no ano passado o Sport TV também fez as duas finais do Campeonato Paulista. Então, acho que, como eu falei, a modalidade vem crescendo também nesse sentido. Acho que já tem sido legal o fato da Band ter transmitido pelo menos um jogo por rodada, como tem sido nos domingos. Então, acho que as coisas têm melhorado. Acho que talvez não é nem a questão de transmitir, acho que é talvez falar durante a semana um pouquinho mais sobre o futebol feminino. Acho que isso trairia um pouquinho mais de diferença para que aí a galera comece a acompanhar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da modalidade. Boa, tinha caído aqui, mas voltei. Não sei se vocês perceberam. Eu percebi porque apareceu uma mensagem para mim, mas está tranquilo. Manda aí, mais uma pergunta. Você falando assim, o Palmeiras hoje é um time que vem bastante crescente, porém ele é um time de muita torcida. Por mais que seja um projeto novo, grande parte da torcida abraçou. Você acha que também é necessário que seja vendido patrocínios para o clube e que também tem... Hoje o clube do Palmeiras vem dando muito mais visibilidade também para as jogadoras do Palmeiras, colocando elas em campanha junto com a Puma. As apresentações dos novos uniformes da Puma, normalmente tem jogadoras do Palmeiras. E como você vê isso? Quais os seus olhos para isso? Já te chamaram para fazer algumas campanhas, ainda não? Como está? Eu acho que tem sido algo muito bacana que o clube tem feito, porque é legal você colocar o rosto do nosso elenco para que a galera comece a se acostumar com a gente realmente, de que quem não conhecia comece a conhecer e porque aí o pessoal vai se interessando, né? Porque você olha o rosto de alguém lá e você fala pô, quem é essa menina? E aí você fala ah, é do time do Palmeiras. Tem muita gente que nem sabia às vezes que o Palmeiras tinha um time feminino e já começa a acompanhar. Então, acho que é algo que o clube tem feito e que tem dado certo. E eu espero que continue fazendo. Ainda não fui para nenhuma campanha, mas já estou feliz de ver as meninas participando e espero que continue acontecendo. É, Ari, eu queria te perguntar uma pergunta mais abrangente, assim, quem que é sua grande inspiração no futebol feminino? E nessa quarentena que a gente vê todos os canais esportivos reprisando jogos antigos, né? E a Globo reprisou a final do Palmeiras de 2007, mas eu acredito que dava para ter mais espaço de jogos femininos também. Tem algum jogo especial que você queria ver, assim, que marcou na sua trajetória, assim, como torcedora mesmo? Olha, eu até falo que, infelizmente, quando eu era criança, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre futebol feminino. Então, quando eu comecei, eu não tinha alguém que falava, nossa, você é minha ídola, eu nunca tinha ouvido falar da Marta, até eu vim para São Paulo, né? porque, assim, quando eu era criança, o futebol sempre foi brincadeira, realmente, eu nunca sonhei em jogar futebol, nunca sonhei, ah, vou viver disso, nunca pensei nisso, então, assim, nunca tive uma ídola, realmente, desde o começo, que eu falava, caramba, quero ser que nem ela, tal. Hoje, é óbvio que conhecendo um pouquinho mais, eu tenho, talvez, a Wepno, por eu ser uma pessoa que se preocupa muito com essas questões de extracampos e acho que é o exemplo, não só como atleta, né, por tudo que ela tem feito, a Copa está aí para provar, ganhou tudo o que tinha para ganhar, mas também por tudo que ela faz de extracampo, ela consegue entender a importância dela como pessoa também, então, tenho ela como um grande exemplo e daqui tenho muito a Formiga, né, que dispensa comentários, pelo amor de Deus. A Formiga, a Formiguinha, eu brinco com o Zé Roberto apesar de não gostarmos de comparação, o Zé pode, porque o Zé é Palmeiras, né, gente? Manda aí, Ternão. Perguntou do jogo, eu já achei bem bacana de ter reprisado, né, o jogo do Pan, eu nunca tinha assistido esse jogo, essa final, eu nunca tinha assistido, então, foi bem bacana para mim, porque foi a primeira vez e acho que seria bacana se tivesse reprisado mais jogos, talvez seria mais complicado, né, porque, infelizmente, a gente não tem um título de tanta expressão, né, na modalidade, então, seria complicado até de reprisar alguns jogos de título, como tem feito, né, da seleção, que reprisou, né, o Pento, etc, mas seria legal se passasse qualquer, qualquer jogo do Feminino, para mim, seria ótimo, porque eu assistia de qualquer jeito. Manda aí, Tainá. Quantos anos você tinha no Pan? 2000, ah, eu acho que ainda não tinha, eu tinha sete anos, sete anos, ainda estava lá na minha cidade, nem, nem, a época da Cici, da Cátia, a Cilene, será da Iniva, né? Não, mas depois, né, que eu comecei, pô, aí eu comecei a puxar no YouTube, né, alguns jogos, que eu não conhecia, porque, né, hoje a gente é muito, fala muito de Marta, 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 e aí muita gente falava para mim sobre a Cici, eu nunca tinha ouvido falar da Cici, quando eu comecei a ver os lances da Cici, eu fiquei abismada do que a Cici jogava bola, e comecei também a acompanhar para as pessoas, Rosana, então, Formiga, desde mais tempo, né, que a gente só vê a Formiga jogando, né, no auge da sua adolescência, então, fui ficar um pouquinho atrás, comecei a realmente conhecer um pouquinho da história, que é muito bacana, se você realmente for parar para ver. Ah, eu comecei a ver nessa época, aí da pretinha, também, nossa, estou muito velha, meu Deus, manda aí, também. Eu também, eu sou uma das ligadoras que, em um dos times, que o Palmeiras já teve outro time feminino, né, eles foram descontinuados, mas já teve em outras épocas, a CISI já jogou no Palmeiras, inclusive, mas é, nada a ver, só uma informação. Mesmo também que a minha teta também são velha, vamos ver, velha não, experiente. Calma aí, que me fugiu, a pergunta estava aqui, ela foi embora, peraí. Eu ia perguntar, ah, sobre, eu fojo um pouco do seu, exatamente da sua, na área, mas como que você enxerga, nós termos tanto poucas técnicas mulheres? Não, assim, acho que no futebol feminino isso marca muito, justamente porque é o futebol feminino, mas mesmo dentro do masculino, né, isso é uma coisa que não, não existe praticamente. Como que você enxerga isso? Qual a dificuldade que você vê? Se você já conversou com alguma técnica que é, né, que está aí, enfim, queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu acho que, que tem surgido algumas, né, porque acho que a mulherada também tem começado a se preparar para tal, né, para tal profissão. E acho que isso que me marca, porque acho que, um pouquinho atrás, acho que não tinham tantas, porque talvez a maioria não estava capacitada para talvez exercer a profissão. E hoje você vê mulheres, né, como a própria Pia, né, na seleção brasileira, que muita gente acho que talvez confunde a questão da gente falar sobre isso, de querer mulher como treinadora com querer forçar algo, e não é assim, né? Tanto a Pia, como vê agora, a Pia está lá não é porque ela é mulher, a Pia está lá porque ela é preparada para o cargo, né? E o pessoal confunde realmente muito isso, de que, ah, vocês querem enfiar a mulher em qualquer lugar, né, que as mulheres querem tomar tudo, e não é assim. Ela está lá, a mulher vai estar onde ela está por mérito, por merecimento do trabalho dela. Grandes técnicas, né, a Emily, a Tatiel, que foi campeã brasileira no passado, tem também o tia do do Grêmio, se eu não me engano. Então, acho que as mulheres têm que buscar o seu espaço a cada dia, mas realmente, então, acho que isso que é importante. Eu não estou no meu lugar de fala, mas eu vejo que é o reflexo do machismo também, que está impregnado no nosso futebol, está enraizado, e eu creio que está mudando muito, até na minha área de jornalismo, a gente vê cada vez mais mulheres, e tem que ter cada vez mais mulheres, a gente tem que dar mais espaço e valor para elas, porque ainda é um espaço muito dominado por homens, infelizmente, não tem jeito, mas eu acho que estamos evoluindo. Manda aí, Gui. A questão de representatividade, a Marta, ela fez um protesto na Copa do Mundo, ela fez questão de jogar todos os jogos maquiada, e isso foi muito legal, e repercutiu bastante. Ou seja, ela alcançou o que ela queria, que era a repercussão de a mulher no futebol, e como você vê isso, como foram os seus olhos para aquilo? E uma outra questão que foge um pouco dessa primeira pergunta é, no seu futebol, como você vê a sua representatividade para outras garotas, para, principalmente, o que você falou, você é mulher, você é negra, como você vê a sua representatividade para pessoas, principalmente, lá do seu estado, de onde você veio? Eu achei super bacana, porque, acho que, como eu falei, a gente tem tomado o nosso espaço, foi legal da Marta mostrar e poder, não só acho que do batom, mas também da chuteira que ela fez, de uma campanha, que agora eu esqueci o nome, que também pedia, acho que... Travou aí? Travou aqui. Deu uma travadinha. ...pras mulheres e para os homens, então, acho que foi bem importante essa copa... Oi? Voltou, voltou, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Mas travou bastante. Repete a resposta, que sai a resposta boa. Mostrou uma representatividade. Não, pode falar. Voltou agora? Está ouvindo? Está tudo bem agora? Está tudo bem agora. Achei que foi muito bacana, porque não só com a coisa do batom também, a Marta também usou uma chuteira com patrocínio, que eu esqueci o nome agora, como eu falei, que também pedia salários iguais para os homens e para as mulheres em questão de patrocínio, se não me engano, também. Então, achei que foi muito bacana. A Copa não só representou muita coisa, não só aqui no Brasil, mas também para todos os países que participaram da Copa, como a seleção americana, que foi campeã e enfatizou ainda mais o processo que elas têm contra a Federação Americana de receber salários iguais, igual à masculina. Então, achei que a Copa representou muita coisa nessa questão. Sobre mim, eu busco... Acho que esse é um exemplo para as meninas que começaram nessa questão às vezes de... O que eu sinto é... Tem uma diferença que às vezes é só você responder uma menina que fala que é sua fã, que te acompanha, acho que já faz uma diferença muito grande na vida dessa menina que está começando. Então, é algo que eu sempre busco fazer, porque até falei uma vez que quem não quer mandar uma mensagem para o seu ídolo e ele te responder, quem não sonha com isso. Então, acho que eu tento fazer isso com as meninas para que elas se sintam representadas de que, às vezes, quando está passando por um momento difícil de desistir da carreira, como algumas já fizeram, me mandaram mensagem de conversar, de poder apoiar as meninas, porque a gente está aqui para se apoiar, a mulherada está aqui para se apoiar, então, estou aqui para o que precisar realmente. Muito bom. A gente já vai chegando ao final, vou fazer minha última pergunta, libero vocês dois para fazerem as duas últimas, a gente está dando quase uma hora e quinze de live, então, vamos deixar a Ari curtir um pouco também a família dela aí. Hoje deve ter alguma live de sertaneja aí para ela curtir também. Ari, fazendo minha última pergunta, eu queria falar sobre a postura do Palmeiras nessa pandemia, né? A gente viu que o Palmeiras está sendo um dos clubes que está sendo mais humano e mais correto, tanto na calma de não querer voltar antecipadamente, quanto na de não abaixar nenhum salário, de tentar manter todos os seus funcionários. Eu queria saber se isso de alguma hora te surpreendeu e se vocês tinham receio de receber um corte de salário, até por vocês não receberem tanto igual o elenco profissional masculino, queria saber como foi nessa parte, nesse sentido, como que vocês viram essa atitude do clube? Olha, acho que o clube tem sido muito responsável, acho que essa é a principal palavra nessa questão, porque acho que não é o momento, talvez, de a gente pensar em futebol, a gente está falando de algo que tem matado milhares de vidas, todos os dias um monte de pessoas estão morrendo, então acho que o clube tem sido muito responsável nessa questão e é algo que eu fiquei muito feliz realmente de ver essa postura do clube, porque, como eu falei, é um momento de não pensar em futebol, é o que a gente tem recebido é que realmente a gente vai voltar quando as coisas forem liberadas, acho que pelos órgãos de saúde, e assim, é óbvio que no começo todo mundo ficou meio apreensivo do que ia acontecer realmente com essa questão dos salários, mas eles sempre nos normalizaram desde o começo, sempre nos manteram informada, o Alberto sempre está em contato com a gente, sempre nos passando informações, depois de reuniões com o clube, com a federação, então, acho que nessa questão o clube também foi muito humano, não só com a gente do feminino, mas eu também acompanhei, tem matéria sua, que postou dos meninos da base também, então, acho que o clube tem sido um exemplo nessa questão aí na pandemia, graças a Deus, então, tenho muito orgulho de agradecer também ao Palmeiras por tudo que tem feito, não só com o futebol feminino, mas com os outros, com os funcionários do clube também, que é muito importante, então, acho que estou muito orgulhosa do que o clube tem feito. Boa. Aí, Thayna, manda sua última aí, capricha. Eu queria saber, só uma, já conversei com algumas jogadoras sobre isso, até com o Ricardo mesmo, mas queria que você falasse um pouquinho também, até porque você é nova no elenco, o clima no elenco me parece muito bom, parece que vocês se uniram bastante, parece que vocês se apoiam muito e eu queria que você comentasse um pouquinho como pergunta final e aí para dar até um respiro para a torcida palmeirense, como que estão as coisas, porque eu sei que chegaram muitas meninas, vocês eram de um time rival, você e a Oti, então, assim, como que está tudo isso? O último jogo foi um jogo que mostrou bastante a força do elenco também, queria que você comentasse um pouquinho. como eu falei, a gente particularmente teve uma recepção muito boa das meninas, graças a Deus, então, assim, realmente é o que vocês veem, a gente é um grupo muito tranquilo, muito unido, graças a Deus, realmente, deu para ver naquela comemoração ali no... realmente muito fácil de trabalhar, é muito fácil de trabalhar com as meninas, as meninas são muito tranquilas, gosto de uma resenha, que eu também adoro, então, o que faz o ambiente ficar muito leve, e a gente tem muita tranquilidade para trabalhar por esse clima bom que a gente tem, não só com as atletas, mas também com a comissão, então, acho que a gente está no caminho certo nessa questão. Boa! Vai, Gui, manda a sua última aí, pega leve. Eu fiz algumas perguntas pesadas hoje, então vou fazer a pergunta mais leve de todas, que é, você disse que se dá muito bem com todos do elenco, é super da resenha, na resenha, qual que é o estilo musical favorito de todo mundo, e no churrasco, quem é que comanda a parada toda? A Oti, a Oti é a dona da playlist, é o celular dela que fica tocando, quando a gente chegou esse ano, não tinha uma caixinha de som, e o que a gente fez? comprou uma caixa de som de quase um metro de altura, com rodinha, para a gente poder se transportar, se transportar direitinho, então, assim, música é um negócio que não falta no nosso vestiário, sempre está tocando, uma música muito animada para todo mundo, no churrasco toca de tudo, porque todo mundo gosta de ouvir de tudo, mas acho que uma música que não falta no vestiário sempre é um funk para dar uma animada em todo mundo, para não ficar um climazinho muito de velório, então, a dona da playlist é sempre a Uti, ela não vai me desmentir se ela estiver aí na live. Isso me lembrou muito a Julie, porque a gente que acompanha bastante os jogos, vê a Julie toda vez ela sai com a caixinha de som tocando funk. Quando a gente chegou, a caixa de som dela, que tocava, mas acho que a caixa era desse tamanho, mais ou menos, não desmereceu sua caixa, amiga, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo sua caixa, mas era muito pequeno e não fazia barulho, entendeu? Não fazia barulho, não causava medo em ninguém, entendeu? A gente falou, bora comprar uma caixa de som, todo mundo topou em comprar caixa de som, compramos a caixa de som, e hoje a gente chega fazendo barulho, dá até um, ô, como ele chegou? Chama a gente para o churrasco. Vou convidá-lo, vamos convidá-lo, vamos marcar. É isso, pessoal, queria agradecer a Tainá, o Guilherme, também você, Ari, pelo tempo, por ter participado aqui com a gente, foi bem legal ter batido esse papo, eu, como um dos cabeças da nossa palestra, eu sempre tentei dar o máximo de valor para o feminino e prometo continuar nessa atuada, porque eu acho que vocês merecem e o clube merece também ter um feminino forte, então, da nossa parte, sempre vamos estar acompanhando e fortalecendo a modalidade e gostaria de agradecer, se desculpar aí pelo sinal que deu uma travada, mas acho que deu para bater um papo legal e estamos aí para o que precisar, tá bom? Obrigado, eu que agradeço realmente vocês abrirem aqui o espaço para poder falar do futebol feminino, para a galera poder conhecer um pouquinho mais nosso elenco, já estou aqui te cobrando para você fazer contra as meninas também, para a galera conhecer mais gente, brigadão mesmo, foi um prazer falar com vocês, um grande abraço, sucesso aí para vocês e avante palestra. Boa! Boa noite, pessoal, muito obrigado, se inscrevam no canal da nossa palestra, sigam a Ari, é a Ari Borges, né, o seu arroba, Instagram e Twitter? Ari Borges, eu sei mesmo. Sigam ela que é um dos meus Twitters prediletes, sigam que vocês vão me entender. E é isso, pessoal, boa noite, valeu a todos, avante palestra. Tchau! Tchau!